Olá, galera, que se nasceu, é rumba! Que, 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 é o que eu! O que eu! O que eu! Ai, eu! Eu não tenho a que se irá, é o que eu! A garota é o que eu! Eu não tenho a que se irá, é o que eu! Ai, eu! Abre! Oé que eu? Ah, freta a caixinha! Oé que eu? Abre! Tô no meu mundo! O tus contín pode ser ansado, lakeira e queira. Eu? Os torrentes te deixando ca porque veste! Abre! Abre! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.